A série ajudou a impulsionar as carreiras de muitos de seus atores, como Aston Kutiché, que se torna um dos atores mais bem pagos da televisão Tati 70 Segundo Sou, continua sendo um programa querido por muitos fãs até hoje, e é considerado um clássico da comédia televisiva dos anos 90. O personagem fez, interpretado por Wilmer Valderrama, é conhecido por seu sotaque enigmático, e seu verdadeiro nome, nunca foi revelado ao longo da série A série, retratou de forma humorística, a cultura dos anos 70, incluindo os penteados extravagantes, roupas coloridas e o estilo de vida da época durante as filmagens, os atores costumavam quebrar o personagem e rir durante as cenas. Muitas dessas risadas espontâneas, foram mantidas e incluídas nos episódios finais.